Não é pertença, mas que eu tenho me defigindo Eu não posso me desgarrar meu coração Não é ser mentirão Chega de mentira, a gente negara o meu descente Eu te tomo de tudo, eu preciso do seu peito Eu me calmo a minha vida, a você vai ver o que quiser Eu te tomo de tudo, eu preciso do seu peito Eu te tomo de tudo Obrigado.